Vai pra uma porra, homo! DJ Queelo Beat, lançou, faz um hit! Ó, 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 a reda tá aqui, ó, 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 vai pra uma porra, homo! Ó, 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 a reda tá aqui, ó, 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 vai pra uma porra, homo! Qual é o aumentativo de carro? Carrão! Aumentativo de carro é carrão, boa! E o aumentativo de grande? Grandão! E o aumentativo de da cueva? Da cueva! AJ Q é no beat, let's go, mais do hit A reda tá aqui, a reda tá aqui, a reda tá aqui, vai pra uma porra A reda tá aqui, a reda tá aqui, vai pra uma porra Qual é o aumentativo de carro? Carrão Aumentativo de carro é carrão, boa E o aumentativo de grande? Grandão E o aumentativo de da cueva? Da cueva A se lascar pra uma porra, a se lascar pra uma porra, arrombar DJ que é no beat, let's go, mais um hit A se lascar pra uma porra, arrombar